E bora falar sobre uma mentoria que está revolucionando o mercado de afiliados? Eu entrei para o MSA logo no início dele, na verdade eu entrei antes dele iniciar porque eu comprei a mentoria individual da Ruth e do Dennis e depois como eles foram ficando muito sobrecarregados com tanto de gente para dar mentoria individual eles acabaram criando o MSA e dessa forma eles puderam pegar mais alunos Eu comprei a mentoria no dia 27 de setembro do ano passado mas eu só fui subir minha primeira campanha lá para o dia 8 de outubro e é importante eu falar essas datas aqui porque como eu vou falar sobre valores, quanto que eu ganhei é legal vocês saberem em quanto tempo que eu ganhei tanto E o que tem dentro dessa mentoria? A mentoria é voltada para a venda de produtos físicos através do tráfego pago para o WhatsApp Como assim? Você vai conhecer produtos físicos ocultos que são disponibilizados para os alunos da mentoria você vai aprender todo o processo de subir a campanha para vender aquele produto e vai aprender também todo o processo de venda pelo WhatsApp Eu era totalmente leiga no quesito tráfego pago e eu comprei a mentoria justamente por isso Eu sempre tive bons resultados... sempre não, né? Lá no meu comecinho não era tanto assim Mas eu tenho bons resultados com tráfego orgânico mas queria alavancar os meus resultados ainda mais utilizando o tráfego pago Então hoje eu trabalho com os dois tanto com tráfego orgânico, que é fazendo os meus vídeos aqui no YouTube nos meus canais, eu tenho mais de um, caso você não saiba e trabalho com tráfego pago vendendo os produtos físicos sem aparecer Agora, como é que é esse negócio de tráfego para o WhatsApp? Isso também foi uma novidade para mim quando eu comprei a mentoria Quando você divulga através do Facebook Ads, ou seja, faz aquela divulgação paga no Facebook e no Instagram você tem duas opções, você pode divulgar direto para a página de vendas, né? Pagar a publicação para ser impulsionada e o cliente ir direto para a página de vendas ou você pode divulgar para que o cliente vá para o seu WhatsApp A mentoria é voltada para tráfego para o WhatsApp, porque tem motivos para isso Primeiro, porque toma muito bloqueio Quando você começar no tráfego pago, você vai ver que o Facebook adora bloquear as suas contas sem motivo nenhum Então o tráfego pago para o WhatsApp, ele toma bem menos bloqueio do que o tráfego direto para a página de vendas do produto Segundo, o custo por resultado, o custo por click, inclusive, é muito menor Ou seja, você gasta menos e ganha mais E terceiro, você tem uma porcentagem de conversão maior já que no WhatsApp você consegue persuadir melhor o cliente e fazer o remarketing também Então a mentoria ensina exatamente isso A subir campanhas de tráfego para vender esses produtos físicos ocultos que são disponibilizados para os alunos e vender através do WhatsApp Tudo que você aprende dentro da mentoria, você pode aplicar para qualquer outro produto que você queira vender Se você quiser abrir lá a plataforma que você é afiliado, Eduz, Hotmart, Monetize Achar um produto lá e quiser fazer o mesmo processo que você aprende na mentoria para qualquer outro produto Você pode Mas existe essa facilidade desses quatro produtos ocultos Porque além deles serem produtos que não é tanta gente assim que vende Você também tem ali alguns criativos disponíveis para você subir suas campanhas E tem o script de venda ali todo prontinho para você, tudo mastigado Coisa que você não teria se você pegasse um produto aleatório em qualquer plataforma Calma aí, não é qualquer produtor que disponibiliza o script de venda para você O dia em que eu estou gravando esse vídeo, a mentoria está com quatro produtos ocultos Desses quatro, eu já vendi dois Mas eu só vendo assim, fixo mesmo, vender todo dia um deles Mas não é porque os outros são ruins não, porque o povo da mentoria vende pra caramba Inclusive eu fico me coçando para vender os outros também Eu realmente não tenho tempo para vender esses outros produtos E por ter pouco tempo disponível, já que eu faço várias outras coisas Inclusive vender bastante no orgânico, o que me toma bastante tempo Eu optei por escolher um dos produtos que são disponibilizados na mentoria para os alunos E focar nesse produto e vender ele Então no tráfego pago eu vendo esse um produto E no tráfego orgânico, que eu trabalho de outras várias formas Principalmente aqui no YouTube, eu vendo vários outros produtos Essa foi uma opção minha, mas se você quiser, você pode vender os quatro produtos de uma vez sem problema nenhum E olha os resultados que as pessoas têm aplicando as estratégias da mentoria são surreais É por isso que eu fico me coçando para vender os outros também Tem muita gente que sobe campanha e vende no mesmo dia Eu fico de cara quando eu vejo essa galera fazendo isso Porque eu, quando comecei, foi uma semana para fazer minha primeira venda Mas quando eu peguei no tranco, eu não parei de vender Deixa eu falar aqui para vocês quanto eu ganhei nos meus primeiros meses Ó, no meu primeiro mês, vendendo Lembrando que é um só produto que eu vendo a mentoria, tá? Os outros eu não vendo Nesse primeiro mês, vendendo esse produto, eu fiz exatamente mil reais Lembrando que esses mil eu fiz em menos de 30 dias Porque como eu falei para vocês lá no início do vídeo Eu subi a campanha no dia 8 só do mês Aí no meu segundo mês, eu fiz 1.675 No terceiro mês, eu fiz 2.930 No quarto mês, eu fiz 3.300 Isso com apenas um produto E investindo pouco por dia Porque investindo pouco por dia, vem menos gente falar comigo Já que eu não tenho tempo de focar 100% nisso Então como eu faço isso só no meu tempo vago Eu acabo investindo menos por dia Para vir menos gente falar comigo E consequentemente, eu faço menos venda Mas se eu quisesse vender mais Era só eu botar mais dinheiro por dia E ia vir mais gente falar comigo Eu ia fazer mais vendas E é assim que funciona um tráfego pago para WhatsApp Quanto mais dinheiro você coloca lá por dia Mais gente vem falar com você E consequentemente, mais venda você faz Mas não se assusta com isso não Porque quem decide quanto que vai colocar por dia é você Inclusive lá na mentoria, eles auxiliam com isso Eles dizem quanto mais ou menos que você tem que colocar Que é o mínimo por dia Para você começar a fazer venda Se você tem medo de começar no tráfego pago e perder dinheiro Acredite, eu também era assim Eu me tremia de medo De botar muito dinheiro e não voltar nada Mas para você que tem esse medo O melhor para você é o tráfego para WhatsApp É a melhor alternativa porque é o meio mais fácil e o mais barato também É claro, com alguém te direcionando e te ensinando Obviamente Não vou falar para você dar as caras sozinho Do nada subir uma campanha sem saber nada Porque também não é assim E nesse quesito do ensinar e acompanhar A mentoria tem um ótimo suporte Isso porque além das aulas gravadas que tem lá Além do grupo de suporte Eles fazem essas lives de tira dúvida quase todo dia Então é basicamente impossível você ficar perdido Ou ficar com alguma dúvida Então eu quis fazer esse vídeo para mostrar para você Que está querendo comprar a MSA mas está na dúvida Que é verdade sim esse negócio de que as pessoas compram a mentoria E já tem resultados super rápido No meu caso o resultado começou a vir com uma semana E o investimento que eu fiz na mentoria se pagou muito rápido O valor da mentoria é um pouquinho mais alto Do que os cursos de marketing de afiliados Que geralmente tem um preço quase que padrão Mas vale muito, muito, muito a pena esse valor que você vai pagar E também não é nada absurdo Se não me engano hoje está 497 Eu não me arrependo nem por um segundo de ter comprado Você está ouvindo isso de uma pessoa que já comprou muito curso ruim Olha, não é brincadeira não E se você quiser comprar e além de ter o suporte da mentoria Que já é maravilhoso Também ter o meu suporte, o meu acompanhamento individual É só você comprar nesse link que eu vou deixar aqui embaixo Num comentário fixado E falar comigo lá no Instagram que comprou para esse link Que aí sim eu vou te dar meu suporte individual Vou te passar minhas dicas Vou te dar o meu script de venda e tudo mais É só comprar por esse link que vai estar num comentário fixado aqui embaixo E se você tiver alguma dúvida em relação ao MSA Pode falar comigo lá no Instagram Que é arroba KateGingerMKT Por lá eu consigo tirar sua dúvida lá no direct, tá bom? Não esquece de se inscrever aqui no canal Porque por aqui eu estou sempre falando sobre marketing de afiliados Que eu adoro falar sobre isso E assiste esses dois outros vídeos aqui Que você vai gostar também Que também tem essa temática, tá bom? Beijinhos e até a próxima!